Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a encíclica do Papa a respeito dos cuidados que devemos ter com o planeta Terra, a casa de todos. O Papa insiste sobre a importância da educação. Para criar esta responsabilidade ambiental, precisamos incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente. Tais como, diz o Papa, evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Tudo isto faz parte de uma criatividade generosa e dignificante que põe a descoberto o melhor do ser humano. Voltar, com base em motivações profundas, a utilizar algo em vez de o desperdiçar rapidamente, pode ser um ato de amor que exprime a nossa dignidade. E não pensemos que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além do que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes invisivelmente. Além disso, o exercício destes comportamentos restitui-nos o sentimento da nossa dignidade, leva-nos a uma maior profundidade existencial, permite-nos experimentar que vale a pena a nossa passagem por este mundo. E vários são os âmbitos educativos. A escola, claramente, a família, os meios de comunicação, a catequese e tantos outros. Uma boa educação escolar, em terra e idade, coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida. Mas o Papa salienta a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, onde Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está disposta. E pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Na família, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si do amadurecimento pessoal. Na família, aprende-se a pedir licenças sem servilismo, a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância e a pedir desculpa quando fazemos algo de mal. Estes pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. Compete à política e às várias associações um esforço de formação das consciências da população. Naturalmente, compete também à igreja. E todas as comunidades cristais, diz o Papa, têm um papel importante a desenhar nesta educação. O Papa espera também que, nos nossos seminários, nas casas religiosas e de formação, se eduque para uma austeridade responsável, a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente. Tendo em conta o muito que já está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos controlar e educar uns aos outros. Neste contexto, não se deve descurar nunca a relação que existe entre uma educação estética apropriada e a preservação de um ambiente sadio. Prestar atenção na beleza e amá-la ajuda-nos a sair daquele pragmatismo utilitarista. Quando não se aprende a parar, a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos. Ao mesmo tempo, se se quer conseguir mudanças profundas, é preciso ter presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. A educação será ineficaz em seus esforços estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Caso contrário, continuará a perdurar aquele modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. O Papa deseja propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. Não se trata tanto de propor ideias, como, sobretudo, falar das motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma emoção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Temos que reconhecer que nós cristãos nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo o que nos rodeia. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, é porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Temos de reconhecer que alguns cristãos até comprometidos e piedosos com o pretexto do realismo pragmático, frequentemente se burlam das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a mudar seus hábitos e se tornam incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica, que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus, diz o Papa, não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas é parte essencial de uma existência virtuosa. E aqui o Papa lembra o modelo de São Francisco de Assis para propor uma sá relação com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. Isto exige também reconhecer os próprios erros, os próprios pecados, os vícios e as negligências e arrepender-se de coração, mudar a partir de dentro. Por isso, a conversão envolve também esta reconciliação com a criação. Para realizar esta reconciliação, nós devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus com as nossas ações e com a nossa incapacidade de agir. Devemos fazer a experiência de uma conversão, de uma mudança do nosso coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.